Fala nação alvinegra. Pessoal, temos uma bomba positiva para vocês. O Ceará acaba de anunciar um reforço que promete elevar o nível do nosso vozão em 2024. Trata-se do meio campista argentino Lucas Mugni, que vem diretamente do Bahia. E olha que não estamos falando de um jogador qualquer. Mugni, aos 31 anos, tem uma bagagem de dar inveja. Formado na base do Colom, na Argentina, ele passou pelo Flamengo, Nevels Old Boys, Raio Majadaonda na Espanha, Everton no Chile, Lanús na Argentina e até no Oriente Petrolero, na Bolívia. Um verdadeiro cidadão do mundo da bola. E para quem acha que Mugni está chegando só para compor elenco, pisa devagar. Esse meio campista acumula 98 jogos pelo Bahia nas últimas três temporadas, marcando oito gols e distribuindo oito assistências. É mole ou quer mais? Uma verdadeira máquina de criar oportunidades. Depois de rodar o mundo, Mugni retorna ao Brasil após passagem pelo esporte em 2020. E agora, ele está aqui para vestir o manto alvinegro. Imagina só, esse argentino talentoso dando show nos gramados cearenses. E aí, o que acharam dessa bomba de notícia? Estão animados com a chegada do Lucas Mugni? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Um abração, nação alvinegra, e até a próxima!